Olha, um incêndio foi registrado na zona rural de Capelinha. Moradores ficaram desalojados após o fogo queimar um dos quartos do imóvel. Olha, e o fogo é terrível. É terrível. O fogo é muito rápido. Parte do telhado desabou e com isso a Defesa Civil foi acionada para orientar o proprietário a deixar o imóvel ou reformar a parte atingida. É uma tristeza que a pessoa perde o patrimônio que tem, não tem para onde ir. É, velho. Precisa de um apoio muito grande do poder público. É, Fandone, você vai contar desse incêndio. Onde é que começou isso, hein, Fandone? Nicomédi, o Corpo de Bombeiros, e que bom de novo a gente realçar aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros lá de Capelinha, que chegou rapidamente à zona rural. Essa casa fica entre a cidade de Capelinha e a cidade de Angelândia, na estrada, né, Capelinha e Angelândia. Os militares, quando chegaram ao local, conseguiram dominar a situação, apagaram esse incêndio, fizeram o rescaldo e fizeram a avaliação. O morador, Nicomédi, quando ele chegou ao imóvel, ele não tinha ninguém em casa. A casa estava vazia. E quando ele chegou, já achou tudo destruído. O incêndio começou no quarto. Há uma possibilidade que tenha sido um curto circuito, Nicomédi. Você sabe ainda o que provocou, mas queimou. E o que me chamou a atenção foi porque a intensidade do calor foi tão grande que fez com que o telhado desabasse e agora a família não vai ficar desalojada. Ela pode ficar desabrigada, porque vai ser necessária a avaliação de um engenheiro para ver se a estrutura da casa tem condição ainda de ser recuperada. Corre o risco, Nicomédi, dessas pessoas terem que reconstruir a casa. Aí você já pensa. Se já é difícil você recuperar os bens que estavam lá dentro, guarda-roupa, cômoda, a cama, as roupas, os objetos, documentos, você imagina ter que refazer a casa, Nicomédi. Então, evidentemente, vem aqui aquelas recomendações que as pessoas, ao deixar os imóveis, nós estamos no período de férias, é muito importante que as pessoas, ao deixar a casa, façam a verificação se está tudo desligado, se não tem nenhum equipamento ligado, desligar as tomadas da geladeira, do fogão, a tomada da televisão, da geladeira, não deixar, por exemplo, Nicomédi, o celular carregando. Ah, deixa o celular carregando aqui, vou ali. Isso é um veneno. Então, todos esses preceitos, conceitos de segurança são importantes ao deixar a casa para evitar. E manter, evidentemente, fazer uma revisão da parte elétrica, manter a verificação, não fazer gambiarras. Então, tudo isso é importante, Nicomédi, para evitar esse tipo de situação. Você está falando aí, outra coisa complicada aí, esse tal do carregador na tomada. E eu tenho um amigo, Fantônio, que ele fica o tempo todo navegando o celular com o celular ligado na tomada. Já mostramos reportagem aqui, vai explodir na sua cara. Não vou falar a cara não, né, Fantônio? No rosto. Vai explodir no seu rostinho. Agora eu falei certinho. A pessoa não acredita. Terminou o carregador, terminou de carregar. Rapidinho, rapidinho. É, olha lá. 40 minutos, termina de carregar o celular. Tira da tomada o carregador, pá. Tira o carregador da tomada e deixa o carregador plugado lá. Olha ele aí. Pronto. Terminou a carga, tira da tomada. Isso aí, ó. Isso aí vai esquentando, Fantônio. Nessa parte de baixo dele aí, ó. Olha. É, olha. Aí, ó. Esquenta. Põe no rosto pra você ver como é que fica quente quando tá na tomada. Põe nesse rostinho lindo pra você ver. Olha lá. Esquenta. É. E é daqui pra ali. É vela. Vela. Esse trem. Ventilador de teto, Fantônio. É outro também terrível. É. Ele é terrível pra dar fogo nas coisas. Obrigado, viu, meu amigo? Nosso Deus. Passa pra capelinha e a pessoa perde tudo daqui pra ali com fogo, né? Meu primo passou isso recentemente. Misericórdia.